Gente, deixa eu ir com a Thaís Travensolli, porque dessa história toda do litoral do estado do Paraná, com a morte do Davi, né, daquela jovem que estava junto com ele, uma criança estava dentro desse carro e recebe também tiros. Três tiros foram em direção a essa criança e um pega na perna. Qual está de saúde agora, Thaís Travensolli? Como é que está essa criança, hein? Pois é, Riva, a criança segue internada aqui no Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, lembrando que ontem, né, ela foi transferida do nosso litoral para cá, porque aqui o atendimento é maior, né, um atendimento essencial para a criança neste momento. Segue internada, de acordo com a assessoria do hospital, um quadro estável, ainda sem previsão de alta. A menininha de dois anos e seis meses passou por uma cirurgia na perna, não precisou ser amputada neste momento. Claro que mais para frente, que será possível dizer se essa criança vai ficar com sequelas ou não. Lembrando que ela ficou na parte de trás do carro, a cadeirinha com vários disparos também, ela que estava com o pai. O pai é separado, a família agora neste momento que faz todo o trabalho de acompanhamento da criança aqui no hospital. Portanto, o pai da criança, Davi, acabou morrendo depois desses vários disparos. A mulher que estava com ele também acabou recebendo vários disparos e também não resistiu. A criança sobreviveu e está agora lutando pela vida aqui neste hospital em Curitiba, no Pequeno Príncipe. Uma equipe da RIC TV esteve no litoral, Emanuel Pierini e também o Moura Júnior. E agora a gente vai saber todos os detalhes na reportagem. Vestidos com pijamas, vizinhos saem na rua para ver o que aconteceu. Aqui em Matinhos, Balneário Gaivotas, os dois minutos de tiroteio, metralhadora, ponto 40, falaram. Eles estão assustados. É, o carro, é, esse carro está voltando, esse carro está parado lá. O que essas pessoas haviam acabado de ouvir foi um duplo homicídio que ocorreu no litoral do Paraná. Davi foi uma das vítimas. O carro onde ele estava ficou assim, cheio de tiros. Ele estava com uma amiga e com uma criança no carro, a filha dele. Uma menina que não completou nem três anos. O tiroteio aconteceu nessa rodovia que corta o Balneário Gaivotas aqui em Matinhos. Começou por lá, mas quem estava dentro do carro começou a correr para essa estrada de terra que eu estou aqui. Eram dois Unos que estavam parados, estavam conversando, os motoristas dos dois carros, quando passa uma caminhonete e abre fogo. Armamento pesado, não dá chance para ninguém. Em um dos carros, dois homens que estavam conseguem fugir. Mas no carro onde estava o Davi, infelizmente, ele, a amiga e a criança foram alvejados. De uma caminhonete desembarcaram dois homens que passaram a efetuar disparos contra o veículo. E contra eles, os outros dois ocupantes do outro veículo fugiram. Quando veio uma segunda caminhonete e passa a efetuar disparos também contra essas segundas vítimas que não vieram a falecer. Essas imagens mostram o momento do tiroteio. Repare nesses dois carros que estão parados. Davi, a amiga e a filha estão em um deles. Uma caminhonete se aproxima e para ao lado dos veículos. Na sequência, é possível ver uma correria. Os clarões são de tiros disparados. No outro carro, os dois passageiros conseguem fugir. A vítima para e começa a conversar com a pessoa do primeiro Uno. Aparentemente são conhecidos. Nisso, para uma caminhonete e passa a efetuar disparos contra a vítima, Davi, sua amiga e sua filhinha. Os dois ocupantes do veículo inicial que tinha parado na pista, primeiramente, saem correndo. E quando eles saem correndo, uma segunda caminhonete para e passa a disparar contra eles. Não só disparar. Os ocupantes desembarcam, correm atrás deles, efetuam mais disparos. Contudo, não os matam. Eles conseguem fugir. Uma testemunha afirma que o atendimento da polícia foi rápido. Lá por 15 para 10 começou o tiroteio e a polícia chegou às 22h e 7h da noite. Bem rápido, por sinal. Tem que parabenizar a polícia e o SEAT também, que recatou o bebezinho. Mas a ação dos criminosos foi ainda mais veloz. Foram muitos tiros em poucos segundos. O carro do Davi logo foi trazido aqui para esse local, que é onde ficam os carros na delegacia de Matinhos. Aqui está ele, um Uno. E a gente percebe aqui as marcas dos tiros e elas são impressionantes. São muitos tiros. Desse lado aqui, pelo menos 17, pelo que eu contei. E repare que eles são de diferentes calibres. Então, se tem calibres maiores e você tem mais aqui para a porta, calibres menores. E aí você começa a entender a dinâmica dos fatos. Veja bem, Davi estava aqui no lugar do condutor. Ele foi alvejado inteiro. Do outro lado, a Charlene, que estava no passageiro, também, porque os tiros acabaram atravessando o veículo. O que me chama a atenção, gente, em meio a essa destruição do carro, é a criança. Porque essa criança, essa menininha de quase 3 anos, estava posicionada atrás e estava com a cadeirinha. Tanto que a cadeirinha continua ali dentro do carro, perceba. Tem até um brinquedo, uma bolinha ali também. E olha a marca de tiro. Quer dizer, os tiros, pelo menos 3, passaram a milímetros dessa criança, que sobreviveu. Por um milagre. A menina foi atingida por um fuzil que provocou um ferimento grave na perna. Ela foi trazida para essa unidade de pronto atendimento. E depois foi encaminhada ao hospital de Curitiba, onde fez cirurgia e passa bem. Ela estaria sendo acompanhada pela mãe, que era separada de Davi. A má notícia é que a criança pode ficar com sequelas. É uma criança de 2 anos e meio, ela é filha apenas do Davi. A moça que estava com ele não é a mãe da criança. E o Davi a criava sozinho, desde que se separou da esposa. A criança tomou um tiro de raspão de fuzil no pé. Entrou pela panturrilha. Então, o estado da perninha dela, infelizmente, é possível que ela perca a perninha. Muito embora ela não esteja mais correndo o risco de morrer. Então, os médicos estão se esforçando para que ela não perca nenhum membro. Ela não perca nem a perna, nem o pezinho. No dia seguinte ao crime, equipes da polícia científica acolheram as digitais e analisaram as marcas de balas nos carros. Agentes do COP também foram até Matinhos e devem contribuir nas investigações. Mas o que, afinal, teria motivado esse crime? Teria sido um acerto de contas com o Davi ou com os passageiros do outro carro? Nossa reportagem apurou que Davi já teria passagens por tráfico, posse de arma e ameaça. Mas quem são esses bandidos? E de onde eles vêm? A polícia ainda não tem nenhuma dessas respostas. Não temos apenas uma linha de investigação, então nós vamos seguir em diligências. Seja oitiva de testemunha, coleta de imagens e outras diligências que a gente achar importantes. A polícia não trabalha com essa associação ainda, mas há uma suspeita. Qual? Da morte, aqui em São José dos Pinhais, está diretamente ligada com as mortes aí em Gaivotes. Essa suspeita é muito forte e acredita-se que sim, porque a caminhonete preta que executa lá o Davi, executa também a jovem que estava com ele e quase mata a criança, é uma caminhonete preta que chega, como aconteceu aqui na borda do campo. Uma caminhonete preta chegou para matar lá o P2, que era um traficante da região. Qual é o fato que a gente começa a levantar uma suspeita? É o fato do dia 22 de março, lá atrás, onde houve uma prisão de um número grande de traficantes no litoral do estado que estavam fazendo um tribunal do crime lá no dia 22. De lá para cá, repare. Quantas mortes suspeitas no litoral apareceram por causa do tráfico de drogas? O que pode estar acontecendo? A polícia fez a limpa sem querer, descobriu aquele tribunal, pegou os principais traficantes e agora está tendo a disputa para dominar o território. Tudo lá atrás começou por causa de 300 quilos roubados do PCC, que iam ser levados para fora do Brasil. E agora começou a pipocar a morte. As mortes aqui de São José dos Pinhais e de Gaivota são extremamente associadas. A coisa pode ter começado lá atrás e descambou. Entende como é essa confusão? O acerto de contas no mundo do crime, ele é em sequência. Ele vem e quem quer dominar vai limpando. Vai e vai pegando. Você sabe que é assim. A gente vive essa violência e sabe como ela é. A coisa vem de escamba, de uma vez só, até alguém dominar. E aí a coisa dá uma tranquilizada. A coisa vem de escamba, de uma vez só, até alguém dominar.